E aí gente, tudo bom? Esse vídeo é continuação do vídeo de tendências outono e inverno 2018 Se você não viu, é só clicar aqui no card Eu também vou deixar um link aqui na descrição Eu fiz achadinhos na CEA e mostrei quais são as tendências E nesse vídeo eu vou mostrar os achadinhos que eu fiz pro outono e pro inverno Nas lojas Marisa e nas lojas Scala Se você quer ver quais são os achadinhos, é só continuar assistindo o vídeo Bom, quem assistiu o outro vídeo, viu que eu tinha falado que eu não achei muitas tendências assim Na Marisa e na Scala Mas eu fotografei, né? Filmei as peças que estão baratinhas pra você investir agora no inverno Sempre que chega o inverno, pelo menos a maioria das pessoas fala Ai meu Deus, estou sem blusa de frio, não tenho calça Aí vai comprar, então eu tirei foto das peças mais baratinhas E vou mostrar tudo isso pra vocês E aí 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 E aí